Música No momento que está sendo lançado um livro aqui no Instituto de Saúde sobre um dos aspectos importantes que é a avaliação tecnológica. A medida em que nós temos que conviver com uma demanda muito elevada de soluções para a saúde com um volume potencial de soluções cada vez maior, que cresce e é bom que cresça e com um volume de recursos que a gente sabe que é limitado. O SUS é um sistema de porte muito grande, compatível com o tamanho do Brasil e naturalmente pela responsabilidade, pelo volume de recursos colocado, pela articulação que existe entre as várias esferas, tem uma capacidade muito grande de ir pelo lado da demanda, influenciar o chamado ecossistema de inovação. É um ator fundamental no ecossistema de inovação e à medida em que o SUS for cada vez mais se reforçando, se aprimorando, certamente a gente espera que as mensagens que saem do SUS para o ecossistema de inovação sejam cada vez mais claras e bem sintonizadas com uma compreensão pelo SUS da natureza, dos pontos fortes e das ainda limitações que nós temos no nosso ecossistema. O essencial é haver uma articulação entre os passos dos vários integrantes do ecossistema. O desafio do Brasil é frequentemente não realizar mais, mas articular o que já vem sendo realizado. E, portanto, plataformas de conversação, plataformas de exposição mútua de necessidades e possibilidades entre os vários agentes do ecossistema de inovação em saúde são importantes. E o Instituto de Saúde tem sido um desses espaços de diálogo no Estado de São Paulo. Apenas cumprimentar o Instituto de Saúde, porque conseguiu coligir num prazo bastante razoável de um ano um seminário que houve sobre a avalação de tecnologias em saúde e inovação no contexto do SUS, organizar isso de uma maneira que ajude os vários agentes do sistema a aprimorarem as suas decisões, subsidiarem municípios, gestores, subsidiarem as suas decisões, saberem onde buscar e, ao mesmo tempo, entenderem também as controvérsias que são presentes. É uma alegria poder retornar ao Instituto.